Clash of Clans dicas, visite agora! Vocês sabem que eu já estou na Arena Lendária, como vocês estão vendo aí, ó. Segundo dia de Lendária. Primeiro dia de Lendária me veio na loja o Lenhador. E no segundo dia de Lendária veio isso. Mineiro, rapaziada! É a carta que eu mais quero por conta dos torneios, mano. Eu acho que vai cair muito bem a carta do Mineiro no meu deck. Eu estou pensando em trocar aqui, ó. Tirar o Bomber e colocar o Mineiro. E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E hoje nós vamos comprar aqui a carta mais desejada por mim, mano. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus. Nós vamos... Não dá pra comprar três, mano. Eu já estava pensando ali. Vamos evoluir o negócio. Não dá pra comprar três, mas dá pra comprar uma, irmão. Dá pra liberar o Mineiro agora, rapaziada. Então vamos lá. Todo mundo torcendo. Vamos comprar aí a carta. A carta de 80 reais, moleque. Essa carta custou 80 reais, moleque. Então é isso daí. Tem que valer a pena, irmão. Eu vou comprar ela aqui agora. Vou realizar meu sonho. Mano, nem acredito que vai ser muito top. Eu tô louco pra ter o Mineiro pra poder jogar uns torneios de igual pra igual. Porque a rapaziada abusa de mim só porque eu não tenho Mineiro, mano. Embaçado, viu, mano? Não consegui ganhar um ainda. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Com o Mineiro eu consigo melhorar o meu deck e deixar ele mais forte. E conseguir chegar mais na frente aí nos torneios. Então vamos lá, rapaziada. Chega de conversa. Vamos comprar a carta que eu mais quero no Clash Royale, mano. Desde que surgiu aí os torneios. Vamos lá. Eu tô com 2.514 gemas. Deu certo. 1.500 gemas aí pra poder abrir essa carta. Desbloquear essa carta. Então é agora, rapaziada. E vamos testar na sequência. Pra já. Compramos, molecada. Compramos, mano. Compramos o Mineiro, rapaziada, moleque. Compramos o Mineiro, mano. Compramos o Mineiro. Então vamos lá. Vamos ver o que rolou aqui. Meu Deus, que da hora. Mineiro, mano. Mineiro, moleque. Mineiro é nosso, irmão. Vamos lá. Vamos que vamos. E agora vamos testar aqui. Vou fazer um teste. Não sei se vai ser a melhor forma aí de colocar ele no deck. Mas eu vou testar ele aqui no lugar do Bomber. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa mudança. Se eu tenho que mudar de outra forma. Ou se tem um deck melhor aí pra Mineiro também. Eu vou dar uma olhada aqui em uns outros decks de Mineiro. Porque eu não tinha. Então não adiantava fazer um deck voltado pros Mineiros. Mas agora vamos tentar aí ver o que vai rolar. Eu vou fazer uma partida aqui amistosa... Amistosa não. Eu vou fazer uma partida aqui. E a gente na sequência vai saber se deu certo ou não. Se não der, a gente vai procurar um deck melhor, né rapaziada. Mas esse é o deck que eu tô utilizando. E subi pra lendária. Muito top. Então fiquem ligeiros neste deck, rapaziada. Então vamos lá. Vamos partir aqui numa batalha. Vamos ver o que vai rolar. Rapaziada, vocês viram aí que o meu vídeo bugou. Eu perdi o vídeo original, mas eu vou narrar pra vocês aqui o que aconteceu na primeira experiência com os Mineiros. Que eu tentei jogar aí. Na verdade foi frustrante. Vocês tão vendo aí. Vai começar agora. E cara, eu achei que eu ia ganhar. Falei, cara, agora vai ser top. E cara, foi uma loucura. Foi horrível, rapaziada. E aí eu recuperei aí as imagens, pelo menos da batalha. E trouxe pra vocês aqui. Narrei novamente. E aí vocês tão vendo aqui, ó. Eu tô com meu boné primórdio, mano. Pra quem conhece aí o avatar do clanal, tá ligado que esse boné aqui é o boné do avatar do canal. Então é primeira vez ali que acho que eu apareço depois de muito tempo com esse boné, rapaziada. Muito top. Então é isso daí, manos. Vamos ver aqui como foi a experiência com o Mineiro, mano. Eu colocando ali, ó. Tentando fazer algum combo, né. Tentando descobrir algum combo com os Mineiros. Eu não tinha nenhum deck de Mineiros. Eu só troquei uma peça por outra, uma carta por outra. E tentei ali, de alguma forma, me virar com o Mineiro e com as tropas que eu tinha. Mas peguei um cara ali muito experiente, pelo que eu entendi. E eu consegui tomar um pau do mano, rapaziada. Consegui tomar um pau do mano ali. E aí, ó. Você vai vendo ali que eu tentei fazer a defesa do Gigante Real com a Mini P.E.K.K.A. E aí no contra-ataque soltar o Mineiro junto com o Mago de Gelo. O Mago de Gelo indo e o Mineiro lá na frente. Mas eu descobri que Mago de Gelo e Mineiro não é um bom combo, rapaziada. Mas descobri isso daí da forma pior, né. Tentando jogar, rapaziada. Então foi na primeira experiência, foi horrível. O cara veio aí no contra-ataque com o Mago de Gelo, com o Mini P.E.K.K.A. E com a Princesa. E aí eu colocando ali os Barbos, demorando também pra atacar. Cara, foi horrível. Foi horrível essa tentativa de aprender a jogar com o Mineiro aí. Tomando um pau, ó lá. O Mago de Gelo dele quase morrendo e mesmo assim destruiu tudo, mano. Destruiu todas as minhas tentativas de tentar contra-atacar ali, ó. Você vai vendo que ele já destruiu minha torre. Já tava indo destruir a segunda e aí eu fiquei na dúvida, falando, puta, o que eu fiz? Fiz merda, mano. E aí fiquei naquela de, nossa, o que eu faço agora? Paro tudo, não gravo. Cara, mas aí eu tentei e falei, meu, vou tentar pelo menos derrubar uma torre lá e ver o que vai rolar. Tentei combar ali o Gigante Real junto com o Mineiro pra tentar derrubar pelo menos aquela torre. Mas o cara conseguiu ali, ó. Destruiu o meu Mineiro, destruiu o meu Gigante Real e contra-atacar. Então, cara, foi um vareio, moleque. Foi muito feio, rapaziada. Fiquei muito puto. Mas acontece, né, mano? Vai, acontece. Foi um vacilo ali, um momento de distração. Nesse jogo você não pode vacilar. Não pode ter distração. Não pode ter dúvida no que vai fazer porque você vai tomar um pau, rapaziada. O cara conseguiu ali levar minha segunda torre e eu não tava conseguindo nem me defender mais, mano. O cara tava com dois Magos de Gelo, uma Mini P.E.K.K.A. e um Gigante Real na tela, destruindo minha torre, acabando com as minhas chances. E aí você viu que foi paulado, irmão. Foi complicado. Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo, essa porrada que eu tomei do cara. Mas é isso daí. Acontece. Um abraço. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like pra fortalecer. É nóis. Fui! É nóis.